A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viva o vinho e o pecado No beijo de uma mulher Viva a festa, a loucura A volúpia, a paixão Passo as noites à procura da mentira e da ilusão Passo as noites à procura da mentira e da ilusão O amor é uma rosa Tão vermelha e tão fulgosa Que hoje na arena caiu Uma dama misteriosa, altiva e vaicosa que um beijo pediu E atirou-me esta flor perdida de amor assim que me viu Mas uma mulher ciumenta E com raiva violenta Esta chinela lançou Louca de amor e sedenta Na praça sangrenta Meu nome gritou E com seu modo trouxista Gingão e fadista Meu rosto marcou Meu amor quem me dera Dar-te toda a minha vida Ficar sempre à tua espera Amante, mulher perdida Tu és fado e quimera Maria Severa